Esse é o Tio maloca, ai menina se ensola Toque, toque, tá bateiro, abre a porta, deixa entrar トica, toque, tá bateiro, abre a porta, deixa entrar O bonde eu vou te pegar, Tio maloca vai pegar Vai pegar tua bucetinha e fuder até ela enxar O bonde eu vou te pegar, Tio maloca vai pegar Vai fuder tua bucetinha e a porra até ela enxar Onde eu vai te pegar, tu maloca vai pegar Vai foder na bocetinha, porra até ela inchar Tu maloca vai pegar, tu maloca vai pegar Vai foder na bocetinha, porra até ela inchar Olha essa mulher, de cara pica o Iba Olha essa mulher, de cara pica o Iba O chum, chum maloca, vai te empurrar a Lepa Olha essa mulher, de cara pica o Iba O chum, chum maloca, vai te empurrar a Lepa Ei chum maloca, é fabelão que para né Esse é o chum maloca, ai menina se joga Toque toque, tá batero, abre a porta, deixa entrar Toque toque, tá batero, abre a porta, deixa entrar Onde eu vai te pegar, chum maloca vai pegar Vai pegar tua bocetinha, porra até ela inchar Onde eu vai te pegar, tu maloca vai pegar Vai foder na bocetinha, porra até ela inchar Onde eu vai te pegar, tu maloca vai pegar Vai foder na bocetinha, porra até ela inchar Olha essa mulher, de cara pica o Iba O chum, chum maloca, vai te empurrar a Lepa Vai te empurrar a Lepa O chum, chum maloca, vai te empurrar a Lepa Olha essa mulher, de cara pica o Iba O chum, chum maloca, vai te empurrar a Lepa Ei tio maloca, é favelão que fala né Esse é o tio maloca, a menina se envolve Canal Funk Tô eu, porra, ao trem Embiga O chum, chum maloca, vai te empurrar a Lepa